Olá, galerinha! Chegamos! Ainda bem que as horas passam rápido e estamos aqui novamente com vocês. Cruzeirinho na TV começa agora! E fiquem ligadinhos, você que gosta de aprender informações sobre os animais de várias espécies, hoje teremos o quadro É o Bicho com mais um animal do zoológico Quinzinho de Barros. E hoje vou receber duas amiguinhas do Cruzeirinho na TV. Isso mesmo, a Isabelle e Gabriele. Elas ensaiaram uma música para dançar especialmente em nosso programa. Que lindas! No final do programa vocês vão conhecê-las.